MÚSICA 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 Festa doido é festa boa e mole não passa fome Festa doido é tudo é boa e mole não passa fome E aí, Godoy Splat first, tá lançando só pedrada, papo vim que eu já tô de capaceiro. E aí, Godoy Splat first, tá lançando só pedrada, E aí, Godó Explode Funk Cachorro do Mangue Tesouro da Favela E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal Não, não, não